olá vocês meus amigos das redes sociais estou aqui diretamente do bar cardoso para apresentar para você essa linda oportunidade de moradia e aproveitando pessoal você que não é inscrito já dê seu like e se inscreva no nosso canal ok pessoal trata-se de uma casa de três quartos no suíte 125 metros de área construída duas vagas de garagem paralelo coberta mais uma vaga descoberta temos uma sala bem ampla a casa é toda no porcelanato a pintura lá da sala na frente pessoal é só pintura no marmorado já tem o projeto a sanca rebaixada para você fazer o projeto de iluminação da tranquilamente para você fazer uma casa uma sala dois ambientes vem comigo chegar aqui a pintura no marmorado que você pode estar observando olha o comprimento dessa sala pessoal a sala bem ampla bem arejada a janela bem ampla seguindo reto pessoal aqui ó a nossa esquerda nós temos aqui o primeiro quarto com ótimas dimensões todo no porcelanato ponto de ar-condicionado em todos os quartos na sala aqui nós temos esse banheiro que se atende como lavar pessoal olha acabamento desse banheiro mais à frente temos esse segundo quarto um quarto bem amplo bem arejado também pessoal casa localizada bem próximo ao bs bem próximo também do anel viário e próximo também da avenida rio verde pessoal aqui nós temos a suíte do casal pessoal olha o tamanho dessa suíte o suíte bem ampla bem arejado ao tamanho desse banheiro banheiro maravilhoso pessoal e esse projeto foi pensado para você fazer a área gourmet e mais uma piscina lá no fundo então vem comigo que você vai estar vendo comigo esse imóvel vamos lá na frente para você voltar para a parte comum saindo aqui da parte íntima acho interessante que a parte íntima fica toda aqui ó para o corredor então você tem a sala cozinha lá na frente e o corredor está aqui no fundo voltando aqui para a sala temos essa visão aqui da sala e você precisa ficar comigo pessoal até o final desse vídeo para você ver olha só temos uma cozinha bem ampla cozinha bem espaçosa com bastante ponto de tomada lote de 210 metros de área construída aqui nós temos a varanda gourmet já prontinha para você integrada com a cozinha e aqui à frente ó a área de serviço ao tomar dessa varanda gourmet e temos aqui a área de serviço e lá na frente o espaço para você fazer a área a piscina pessoal bem aqui no canto então recapitulando são 125 metros de área construída 210 metros de lote aqui no bairro cardoso pessoal ficou interessado o whatsapp 981 670 591 vem falar comigo pessoal porque eu quero ver você de casa nova e olha que espetáculo de casa vem falar comigo perca tempo não forte abraço que eu vou ver vocês e aí e aí e aí e aí Obrigado.